Como marcar pessoas nos stories do Instagram em 2022, você quer saber mais? Eu sou Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais, inscreva-se, deixe o like e compartilhe o vídeo Bom pessoal, como marcar pessoas nos stories do Instagram, eu vou mostrar o passo a passo, fica até o final do vídeo Bom, eu vou abrir aqui o Insta, tá? Pra você que não me segue no Insta, me segue lá pra você não perder nenhum vídeo no Dom que eu tô lançado no canal do YouTube, ok? Bom pessoal, primeiramente a gente precisa postar algo nos stories pra marcar as pessoas Claro que eu vou vir aqui no mais Bom, eu vou clicar na opção aqui stories, vou fazer um boomerang aqui só pra não ficar sem graça aqui a publicação Bom pessoal, fiz aqui os stories, né? O boomerang aqui pra mostrar pra vocês Bom pessoal, pra marcar a pessoa não tem segredo, você vai clicar nesse sticker e vai vir na opção menção, tá? Que é aqui que a gente marca a pessoa Eu vou marcar meu outro perfil aqui, que é esse E vai aparecer o nome da pessoa Aqui você clica em cima do nome, você pode personalizar isso aqui a qualquer momento Ou só vou arrastá-lo aqui pro lado Bom, aí se você quer mencionar outra pessoa, você vai clicar novamente no sticker E vai vir aqui em menção, certo? Ó, coloquei outro nome aqui, tá? Você clica em cima do nome e pode personalizar A outra forma de mencionar a pessoa, pessoal, é você clicando aqui em fonte, nesses dois asinhos aqui Colocar o arroba da pessoa e vir aqui, ó Que conforme você coloca o arroba vai aparecer o nome da pessoa aqui embaixo, tá? Outro perfil aqui, que não esteja na lista Só que esse aqui, colocando o arroba e depois o nome, esse você não consegue personalizar, tá, pessoal? O máximo que dá pra fazer aqui é você alterar a fonte e depois escolher uma cor, certo? Ó, não tem segredo Então tem duas formas de mencionar a pessoa Ou você coloca o arroba na frente, depois o nome Ou você vem aqui no botão sticker e menção e escolher o contato que você quer mencionar, tá? Agora, se por algum motivo você tentou colocar aqui o arroba Ou foi na parte de menção e não apareceu o nome da pessoa, tá, pessoal? O que acontece? A pessoa desativou a opção de menção Então, você não vai conseguir marcar essa pessoa, beleza? Isso aí é uma dica Caso você tenta marcar a pessoa e não consegue É porque a pessoa desativou essa opção, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários Eu vou ficando por aqui, um forte abraço Obrigado, fui!